Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra, hoje dia 18 de maio, terça-feira, é dia de update semanal para Red Edge Online. Se você é novato no jogo, saiba que toda terça-feira a Rockstar adiciona pequenos updates para o game. E toda terça-feira eu tenho um compromisso aqui em trazer essas novidades para vocês. Então se você não quer perder nada, se inscreve no canal e ative o sino de notificações. Se gostar do vídeo não esquece de deixar o like, o seu like ajuda muito o meu trabalho. E qualquer dúvida ou opinião deixe aí nos comentários. E sem enrolação, bora conferir novidades desta semana em Red Edge Online. Tamo junto! Eu quero primeiramente falar do bônus de XP e dinheiro na série em destaque esta semana. Está rendendo o triplo de XP e o triplo de pagamento em dólares. Isso aqui é ótimo para quem é iniciante e quiser farmar uma graninha e subir o nível de personagem rapidamente. O que eu achei mais interessante aqui são as séries de corridas. Também estão rendendo o triplo de XP e o triplo de pagamento em dólares. Mas cara, tem um detalhe bem curioso aqui e eu me sinto obrigado a repassar para vocês. A Rockstar Games fez uma publicação agora pela manhã lá no site dela e tem algo aqui bem interessante. Eu vou ler para vocês a publicação dela. Para ajudar a se preparar para as 8 novas corridas que chegam na semana que vem, todas as corridas estão oferecendo o triplo de RDO e XP, vencendo ou perdendo. Mas os que conseguirem ficar entre os 3 melhores receberão uma oferta de 40% de desconto em qualquer cela. Se você e seu bando de fora da lei quiserem competir entre si no modo livre, corridas de bando estão oferecendo o triplo de XP até 24 de maio. Bom, o que me chamou a atenção aqui é que provavelmente vem algum conteúdo novo aí no jogo na próxima semana em relação a corridas. Porque ela colocou aqui, se preparar para as 8 novas corridas que chegam na semana que vem. Novas corridas. Isso me faz entender que a Rockstar preparou novas corridas para chegar no jogo semana que vem. Bom, eu sei que isso não vai agradar muita gente, mas é uma novidade que provavelmente está chegando aí então. Agora vamos aqui então. Série de corrida rendendo 3x XP e 3x pagamento em dólares. Isso aqui é bom para quem é iniciante galera, porque mesmo perdendo ou ganhando, eu sei que iniciante tem cavalo muito ruim, mas mesmo perdendo ou ganhando você ainda ganha o bônus. Mas para quem ficar entre as 3 primeiras colocações, vai ganhar 40% de desconto numa cela, qualquer cela do jogo. E eu já recomendo aqui para vocês, comprem a cela Nacodotes. É a minha recomendação, ok? Enfim, vamos adiante aqui nas informações dessa semana. Aqui na loja de roupas, esta semana vocês vão encontrar todos os trajes com desconto. Todos os trajes existentes no jogo, aqueles trajes completos, estão em oferta. Inclusive aqueles trajes de ofícios. Então, caso você ficou interessado em algum traje aí, mas não tinha grana necessária, aproveite essa semana aí. Um detalhe aqui que muita gente me pergunta é sobre o óculos que a minha personagem usa aqui nos meus vídeos. O óculos galera, ele é exclusivo do traje de naturalista. Especialmente esses dois trajes, o Kenwick e o Hampton. O Kenwick está custando 300 dólares com a oferta essa semana. Porém, se você quer exatamente o mesmo óculos que a minha personagem está usando, então pega este traje amarelinho aqui. Porque o óculos é deste traje. Alguns óculos tem umas diferenças aí, principalmente na lente. Algumas lentes são embaçadas, o que fica meio feio para a personagem na minha opinião. Como este aqui, por exemplo. Então escolhe este amarelinho aqui, se você quer o óculos. Igual, muita gente perguntou isso para mim nos comentários. E eu acho que, aproveitando aí que o traje está com desconto, vale a pena mostrar para vocês então. Sobre peças de estoque limitado, são as mesmas que eu já mostrei. Cartola Chaminelec, casaco Eberhart, jaqueta McBay. Eu não vou mostrar aqui novamente, porque eu já mostrei semana retrasada. É a terceira semana que elas estão permanecendo aí no catálogo. O corset Chambers ainda está disponível também. Então caso você ainda não tenha comprado, aproveite. É a terceira semana que essas peças de roupas estão disponíveis. Chegando aqui no armeiro de Red Dead Online, vocês vão encontrar esta semana ervas de repetição com oferta de 50%, de 300% e 50 dólares esta semana. O arco comum também está com desconto, está custando 74 dólares esta semana, porém eu recomendo o arco melhorado. Mas o arco melhorado não está em oferta, então provavelmente você vai querer comprar este arco aqui, né? Sendo assim, aproveite a oferta aí. Aqui no estábulo vocês vão encontrar os cavalos da classe de corrida com desconto. Vamos começar aqui pelo Nocota. Ruano azulado de 130 por 91 dólares. Ruano branco de 130 por 91 também. Ruano manchado invertido, esse aqui já é um pouco melhorado. 18 barras de ouro por 12 barras de ouro com a oferta. Vamos para a raça puro sangue inglês. Baio rubro de 130 por 91. Cinza manchado de 130 por 91. E o rajado de 18 por 12 barras de ouro. Este rajado aqui é bem bonito, este cavalo. Temos aqui também o standard bread americano. Preto de 130 por 91. Gateado de 130 por 91. Palomino manchado de 6 por 4 barras de ouro. E o gateado de rabo prata, de 16 por 11 barras de ouro. É um cavalo bem bonito este gateado aqui. Se você ficou interessado em algum destes cavalos, então aproveite. Esta semana eles estão com desconto. Recentemente eu postei um vídeo falando do meu top 3 cavalos de Red Deadline. Quem tiver interesse em assistir, eu vou deixar o card aqui em cima. Aqui em acessórios de sela, os alforges e os estribos estão com desconto. E eu já quero aproveitar para falar do estribo de capota, que é o melhor estribo aí para a sua sela. Eu não sei qual que é o nível que ele desbloqueia, mas já deixa anotado aí caso você seja iniciante. Quando ele liberar, já pega ele, estribo de capota. Bom, a gente já pode perceber que a Rockstar investiu esta semana nas corridas, né? E provavelmente vai ter novo conteúdo relacionado a isso semana que vem. 8 novas corridas, ela escreveu assim. Vamos aguardar para ver o que é, né? Se vai ser mais do mesmo, ou vai ser algo inovador. Enfim, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o update semanal. Se você é iniciante no jogo e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, porque tem muito conteúdo bom aqui. Assiste as minhas playlists anteriores, eu tenho diversos vídeos sobre Red Deadline. Eu posto vídeo desde o lançamento do jogo, principalmente dicas para o PvP. Meu canal foi o primeiro canal brasileiro a trazer dicas para o PvP deste jogo. Então eu tenho muita experiência com isso também. Se ficou interessado, aproveite e assiste tudo. Tamo junto, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho